Bom pessoal, quer conhecer o novo Parque Olímpico, o Parque Rita Lee, recentemente inaugurado aqui no Rio de Janeiro? Então vem dar uma olhada aqui com a gente. Então essa daqui é a entrada do parque, tá? Estou botando aqui a vista para a rua, para a Avenida Belardo Bueno, tá? E aqui vocês veem que ainda tem as instalações utilizadas nas Olimpíadas que foram transformadas para outras funcionalidades. Então ali, por exemplo, vai funcionar o Museu Olímpico, que ainda não foi inaugurado. Aqui que vocês podem ver tem uma área que ainda está em obra, né? Que é a área que vai ficar o Museu Olímpico. Aqui à frente tem o painel de medalhas. E ali esse letreiro que já tinha, né? Na época das Olimpíadas. Muito legal, a gente gosta de tirar foto aqui para mostrar mais perto de um detalhe para vocês. Do letreiro e aqui do painel de medalhas. Esse palhaço chama Muro dos Campeões. E aí aqui, vocês veem aqui o registro das medalhas olímpicas. Inclusive, o que vocês podem ver aqui está com marcação em braile. E aí, você vendo aqui o tanto de medalha que tem aqui nesse painel, a gente tem noção, assim, das dimensões do evento que é, né? O Olimpíada. Vou mostrar o letreiro mais de perto para vocês. Ó, aqui eu vou mostrar aqui de lado. Tem uns... É todo desenhado, tá vendo? Não sei se vai dar para ver por conta do sol. Tá vendo? Ele tem vários desenhos. Obviamente com a temática aqui do Rio de Janeiro. Retratando a cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse, esse letreiro já existia. Aqui a gente tem uma areazinha com pergolado para o pessoal se sentar. Lá na frente tem uma pista de skate. Tem um parquinho infantil muito, muito legal. Enorme. Um parquinho muito grande. Tá aí o parquinho. Aí, olha que coisa interessante. Na área do parquinho meio, o piso é esse aqui de concreto. Mais próximo aos brinquedos, é esse piso aqui fofinho. Então, aqui onde tem os brinquedos, você pisa aqui. Vou pisar aqui para vocês verem. Não sei se dá para perceber. Bem fofinho o piso. Então, tem bastante coisa aqui. Tem um escorregador aqui que a criança sobe ali pelo morrinho. Outros morrinhos aqui que a criança adora subir, descer e pular nisso aqui. Brinquedo aqui para as crianças se equilibrarem, balanço, gira-gira ali. Inclusive, um balanço aqui para cadeirantes, para crianças cadeirantes. Isso eu tenho observado que tem sido bastante comum nos parquinhos aqui no Rio. Brinquedos adaptados para cadeirantes. E aí, lá na frente tem mais, tá vendo? Tem outro escorregador lá. Com outro brinquedinho ali de escalar. Vários brinquedinhos de escalar, na verdade. Tá? E aí, para vocês terem a noção assim, é uma área muito grande. Lá na frente, é lá mais para os fundos do parque. Tem mais quadra, como eu disse lá no começo. Aqui, ó, tem uma área para sentar. Vou mostrar ali próximo aqui ao parquinho. Para as mamães e papais ficarem olhando as crianças aqui. Gastarem energia e a gente descansar um pouco. E agora eu vou lá para a área dos fundos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já está começando os preparativos do Rock in Rio. Não sei. Para quem não sabe aqui, nos fundos aqui, dessa área é a Cidade do Rock, né? Então, vou passar pelo lado de cá para mostrar. Se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Olha ali aquele muro lá no fundo. É... não era nem um muro, né? São tipo uns tapumes assim. Tem uma grade ali. Ali na área do outro lado é a Cidade do Rock. Então, já está começando os preparativos lá. Vou mostrar aqui para vocês esse mural. Esse mural é novo. Essa área aqui é toda nova. Tudo foi reformado agora. O nome aqui, né? Que batizou o parque, né? O Parque Rita Lee. Um mural aqui bem bonito. Aqui tem uma campinha que vai dar naquela área ali que eu mostrei aquele muro pintado lá para vocês. Confesso que eu ainda não sei o que tem aqui. Primeira vez que a gente vem aqui no parque depois de reformada, né? Então, vamos descobrir o que tem. Enquanto a gente sobe aqui, vou mostrando e volto. Aqui nessa área que eu estou mostrando, aqui nos fundos, tinha um parquinho antigamente que já estava bem judiado. Então, foi retirado. Colocaram ali também outros pergolados. E aqui é uma área bem legal para você andar de bicicleta, para correr. Como eu disse, é bem seguro. Aí vocês podem ver ali no fundo, como eu falei, as instalações lá da Cidade do Rock ali. Nem sei se dá para ver umas ferragens lá e tal. Vou continuar aqui a subida da rampa. Ah, essa área aqui. Agora eu lembro o que que é. Isso aqui são tipo uns chuveirinhos, tá? Isso aqui é que não está ligado agora que está muito cedo. De manhã cedinho. Mas isso aqui tudo liga depois e fica soltando água. Então, é diversão garantida aqui para a criançada. Vou mostrar aqui de perto, tentar mostrar que o sol está atrapalhando um pouquinho. Mas vocês podem ver aqui. Tem uns esguiches aqui. E é uma área molhada para a criançada brincar nos dias quentes. Bom, eu vou finalizando o vídeo aqui então com essas imagens, tá? Então, é uma dica muito legal para você que... Tanto quem tem criança, quem não tem criança. Independentemente da idade, família, solteiro, não importa. É um programa muito legal para praticar esporte. Para ficar um pouquinho ao ar livre. Para andar. Enfim. Para várias atividades aqui. Uma área muito interessante. Muito segura. Tudo novinho, tá? Fica, para quem não conhece, fica na Avenida Belardo Bueno. Na Barra Olímpica, né? Hoje é chamado bairro aqui de Barra Olímpica. Bem fácil de chegar, tá? Você chega de BRT, chega de ônibus. Então, é bem tranquilo de vir para cá, tá bom? Tem estacionamento também aqui próximo. Então, é uma área bem fácil de chegar. Se gostou da dica, não se esquece de se esquecer de ver no canal aqui. Deixar seu like e ajudar a gente aqui a fortalecer nosso trabalho. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.